Nesta estação está o urso de Paddington, bem conhecido aqui na Inglaterra e em todo o mundo, não é? Vamos lá ver se encontramos o dito urso de Paddington, aqui sentado à espera. Sushi Show! 2 pessoas, 30 e poucos euros. Brother Marcos, irmão Marcos. E vamos agora comer aqui a nossa pizza na Jamaica, aqui em Inglaterra. Temos aqui, tem boa coisa de queijo, e queijo de barbequio, né Kevin? É bem bom, aqui no Fireway. Então, vamos só começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, estou mesmo, vamos lá. É, estou mesmo. Eu não sei. Vamos lá, é o que você mais um? Vamos lá, vamos lá. e já acabamos aqui na jamaica aqui em londres a pizza foi 30 euros duas pizzas e duas bebidas, pizzas bem grandes, deixemos bastante e me cá vamos chegar aqui mesmo aqui ao pé do underground metro acho que é muito bom, estão a ver, valeu a pena, valeu, vamos aqui uma barrigada caraças ainda venho de ver aqui a fantasinha, vamos mas é agora descansar um bocadinho processar os filmes e amanhã outro dia outra batalha mais filmagens vamos a isso continuo por aí e vejo mais as nossas séries nesta estação está o urso de pennington bem conhecido aqui na inglaterra e todo o mundo bem, vamos a ver se encontramos o dia-tour de pennington aqui sentado à espera mas este aqui não é o pennington, temos de procurar o pennington, onde é que ele está? pronto está aqui o urso de pennington finalmente está aqui o urso de pennington está aqui, uma foto com o urso de pennington estava difícil de encontrar mas ali estava difícil mas está aqui o ilo em viagem está aqui a dizer, vamos ver, mete lá ali quero pegar uma foto ali senta-te ao pé pennington station ok pronto vamos agora está tirando a foto e ali está a outra está a outra coisa mas ele está ali com o pé também esse pennington station aqui e outro aqui tem aqui mais uma ao pé do urso o pennington temos aqui as duas estátuas de pennington fica aqui neste lado da estação vamos ver vamos agora vamos ver cá viste o nosso ursinho pennington muito rosa, muito rosa Amazon Fresh ali florista booka table foi às compras temos ali depois talvez vamos ver agora é só para em frente estás aqui para aquele lado é por isto é por isto é por isto vai em frente cá vindo cá agora temos que seguir os nossos planos de GPS caminhando passage olha o autocarro joguem o meu final para o outro seguinte está fresquinho 8 horas da manhã está fresquito a minha careca é que sofre olha está ali já caminhando passage é aquela ali estamos lá a ver o que é que se trata 519 pennington 2.000 e tal por mount vamos ver outra vez aquela que não vimos bem é o que é 2.000 euros 2.000 mais 2.000 2.400 ou coisa dessas assim é em paulo caminhando passagem estou vendo vamos ver o que é o passage já é o velho aqui Ainda está tudo fechado. Viu que vir às 8 horas. Não era. Vamos lá ver. Vamos lá. Olá, bom dia. Sim, não é. Esse camo de camo de camo de camo de camo, é algo para comer? Tem alguns camos? Não há camos? Coce shop? Um camo de 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 camo. Mas isso não é fechado. Hoje é domingo, eles não estão fechados. Ah, é fechado? Sim, é fechado hoje. Não, tem uns 22 horas que fechados? Não, não. Não, não. Vamos ver se eles colocam o tempo. Ah, ok. Vamos ver se eles colocam o tempo. Ou talvez eles abrem o tempo. Ah, os estúmes estão abertos? Sim, estão abertos. Ok, obrigado. Estamos a ver, chegamos cheio deste aqui. É? Chegamos cheio demais. Hoje é domingo e ainda estão fechados. Raio deles, o que é que passou que isto é? Já vi algumas abertas. Sim, estão umas abertas. Pronto, mas vimos aqui isto aqui. Vamos até lá ao fundo. Vimos aqui ver, que loja é esta? Que é isto? Opening Hours. 11 horas? Não! Aqui os ovos Early Grey Cream. Depois são os ovos cremosos. Eles gostam muito de ovos cremosos. É o que eles gostam. Olha, saladas, taças e burritos. Ah, já está ali o Cameron Market. Ok. Temos aqui já um vendedor. Aqui para este lado. Teto. Não é aqui. Caminon Market. Tem uma receita troca. Teto um dia. Portanto. Portanto, aqui são mais tais? Hoje mais pessoas. Ah, hoje mais pessoas. Um dia mais pessoas. Mais quietas. Mais quietas. Agora só você? Não sei. Mas eles vêm aberto às 10h. Ah, às 10h? Mas eles vêm e ficam aqui? Só 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 aqui. E assim eles têm mais pequenos centros, como dentro. Ah, ok. Mas depois? Sim, às 10h. Ok, obrigado. Bom, já vimos. Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. Estava a dizer que começava às 8h. O senhor está ali a vender coisas. Mas... É o que é. É que as duas amas estão ali a fazer. Ah, servidores públicos. Estão a limpar ali a... A cabine telefónica britânica. Estou a ver. Para quem dizer não... Não limpam. Green Machine. Do que é do original. Dispensary. Infusões. Eles têm infusões. Para tabaco. Ali mais... Mais lojas. Então... Um jardizinho ali à frente. Temos a ver o Tesco Express. Temos a ver o Tesco Express. Temos a ver o Tesco Express, se calhar. Temos a ver o Tesco Express, se calhar. Temos a ver qualquer coisa poder. Vamos a seguir aqui o caminho que é para baixo. As polonadas. A ver o Tesco rides. Vamos ver assim que é para ali. Vamos lá outra vez...Sushi Showa para Sushi É dois preços...duas pessoas...30 e poucos euros Brother Marcos...Grimão Marcos Restaurante Angélica Agora está a dizer que é para aqui qualquer coisa Estão a fazer um boliche Trampolino Está a dizer que é para aqui qualquer coisa está para aqui Pierce Point Arcade Antiques É aquela coisa de antiques que íamos ver O Loja antiguidades Onde está a gente? Onde está a gente? Esta, mas... Também está fechada Uma loja de intimidade A atividade sombra está fechada Temos contactos Aqui há alguns artefatos Vamos lá Para a próxima Para a próxima coisa Paris Torre Eiffel Paulo Bienvenuto à Veneza Nos encontramos no Sara Estamos no Marrocos Desde a Serra de Navarro Por Londres Por Gibraltar E na Ilha Terceira Nas Berlindas